Não, senhor! Caralho, escreve. É isso? Meu Deus, foi querer dar um petelequim no cara? Os caras tão tudo pulando, mano O fudeu Agora fudeu Agora fudeu Sabe por que que fudeu? Porque o tiro não vai atravessar o skev se eu atirar Tá aqui Eu não posso dizer que não ia passar, mano Eu tenho quantos ainda? Tem dois Eu não consigo ver mais, fudeu Tá vendo o que eu falei? Escreve player Heavy player Play, vim aqui Será player, hein? Incover, fast E aí, americano Não vou atirar não porque ele tá vindo ali Não vou atirar não porque ele tá vindo ali Eu ia falar aí Tem gente vindo nas minhas costas Respeito é assim, vocês viram Não vou atirar não porque ele tá vindo ali Não vou atirar não porque ele tá vindo ali Capacete é foda Eu acho que tem outro Tem um vindo nas costas O cara tá deitado lá ainda, mano Vocês acreditam nisso? Eu acho que esse aqui tá em cima O cara tá vindo nas minhas costas aqui, ó Acabou a munição Olha isso, cara Tem mais um Eu fiquei cercado, mano Não tinha pra onde ir Eu não queria ir pra trás Porque eu sabia que tinha mais gente atrás, tá ligado? Eu consegui matar o player Mas tinha mais um na frente Eu não sei se era player ou se era escape Mas tá bom Era dois escape player Eu matei uma